Música Enfim, eu te encontrei E um fim ao seu reinado eu darei Diga-me, onde a princesa está E talvez, considere de poupar Então, se Luka é o que você quer ter Eu vou ter que te vender Diga-me, onde a princesa está Diga-me, onde a princesa está Contra mim você nunca terá vez Resistir é mera estupidez Renda-se agora, chegou sua hora Pois a princesa vim resgatar Mas o que está acontecendo E... 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.